A gente viu que não dá certo, um relacionamento sério Mas se você quiser eu quero, do meia volta e te pego Tava dando um rolê de carro, do nada fiquei safado Lembrei você na hora, sentando, sentando, sentando novinha Sentando, sentando, sentando novinha Eu mou saudade de você Sente tesão, de você nozão, não dá pra esquecer Eu mou saudade de você Tô doido pra gente fuder Vai sentando, vai sentando, vai sentando novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando novinha Sentando, sentando, sentando novinha Tava dando um rolê de carro, do nada fiquei safado Lembrei você na hora, sentando, sentando, sentando novinha Sentando, sentando, sentando novinha Eu mou saudade de você Sente tesão, de você nozão, não dá pra esquecer Eu mou saudade de você Tô doido pra gente fuder Vai sentando, vai sentando, vai sentando novinha Sentando, sentando, sentando novinha Tchau, 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 tchau